Olá! A tentativa da comprovação científica da existência da alma é perseguida pelo homem há milhares de anos. Demócrito, lá na Grécia Antiga, já falava em suas filosofias quando ele conceituou o termo átomo. O que é o átomo? O átomo é aquela partícula indivisível que deveria haver, sim, um átomo que constituiria a alma humana, que ele chamou de átomo anímico, que precisava ser investigado e compreendido. A verdade é que existem, sim, dezenas de formas e ferramentas diferentes de estudos que comprovam cabalmente a existência da alma, como, por exemplo, lembranças de vida passadas, experiências quase-morte, as chamadas EQMs, a mediunidade, estados de êxtase, bilocação, presciência, acessos a arquivos acásticos por viagem astral, e daí vai. Mas existe uma forma de comprovação da existência da alma que eu acho particularmente interessante, por ser uma pedra nos sapatos dos cientistas materialistas e mais céticos desse planeta. Ela tem como base algo tão cotidiano, tão palpável, tão real, que os cientistas não conseguiram deixar de fora da ciência médica, dos seus livros de doutorado, por mais que quisessem, porque não conseguem explicar até hoje. É uma fantástica prova da existência da alma. Esta prova chama-se efeito placebo. E o que é o placebo? Na verdade, o placebo nada mais é do que uma preparação neutra, ou seja, um remédio, um comprimido, uma gota neutra, onde dentro dela não tem nenhum princípio ativo, nenhum remédio, não tem nada. Muitas vezes é um simples comprimido de açúcar, mas que é dado a uma pessoa sem que ela saiba que não se trata de um remédio verdadeiro. É dado como se fosse um remédio de verdade. E o curioso é que quando ele é ministrado desta maneira, muitas vezes a cura naquele paciente acaba acontecendo. Mas o problema é que, se nós vivemos num mundo material, onde tudo é físico, onde tudo são átomos interagindo, então, é lógico que se eu coloco uma substância, um remédio, dentro de um corpo doente, aquelas substâncias vão fazer efeitos químicos, físicos, e vão então curar aquela doença. O que é perfeitamente esperado, e é o que acontece com os remédios que são produzidos. Porém, se eu não coloco substância nenhuma, ao contrário, eu pego um comprimido de açúcar, e finjo que ele é um remédio, e dou para uma pessoa que está sugestionada de que aquilo que eu estou dando é a cura para ela, depois que ela toma aquilo, numa grande percentual, num grande percentual das vezes, ela acaba se curando. Mas a cura não tem como acontecer do nada. Não, pelo menos, no mundo materialista. Mas mesmo que a cura não tenha como acontecer do nada, quando é dado para um grupo de pessoas um placebo, um elevado percentual das pessoas deste grupo irão se curar sem jamais ter tomado remédio algum de verdade. Então, de novo, fica claro que fisicamente falando isso é impossível, e a ciência sabe muito bem disso. Mas ainda assim, ela precisa aceitar essa situação que ela não consegue explicar. Para se ter uma ideia do nível em que a ciência materialista precisa engolir isso em seco, a indústria farmacêutica, na criação de qualquer remédio, por lei, precisa passar pelo teste do placebo para que possa ter os seus remédios aprovados. Senão, a Anvisa não aprova a sua comercialização. E como é que é feito esse teste? O novo remédio vai ter que competir com um placebo, com um comprimido de açúcar. E quando ele competir com um comprimido de açúcar dentro de uma amostragem de pessoas doentes, então você dá, vamos imaginar, um grupo de 10 pessoas, para 5 você dá o remédio verdadeiro que você quer aprovar para ser comercializado. E para outras 5 você dá o comprimido de açúcar, sem nada. Para que o seu remédio seja considerado eficaz, ele tem que conseguir curar mais pessoas do que o placebo vai curar. Ou seja, ele precisa ser mais eficaz do que o comprimido de açúcar. Parece absurdo, né? Mas veja, ele está competindo com o placebo para que ele possa ser considerado um remédio eficaz. Olha a força do placebo. Porque o placebo, o comprimido de açúcar, estará curando uma boa percentagem daquelas pessoas que estão doentes. Muitas vezes acontece até do placebo curar mais do que o remédio que queria que se fosse aprovado. Então, se a matéria, se a matéria física não está curando essas pessoas, quem está curando essas pessoas? E a resposta é muito simples. A mente, a mente de cada uma delas, a mente que, por razão do placebo que recebeu, do comprimento de açúcar que recebeu, que acreditou e teve fé que aquilo iria lhe curar, realmente causou a autocura no seu corpo. É mais uma demonstração do que a quântica vem nos mostrando há muito tempo, de que é a mente que comanda a matéria, e não o contrário. É o físico, o mundo físico que está sujeito à nossa consciência, e não o contrário. É a mente, a consciência, a alma, não apenas existem, como modificam e definem a realidade ao nosso redor, inclusive o nosso estado de saúde. E isso tudo só pode acontecer quando a alma, a mente existindo, se manifesta sobre as nossas vontades, sobre as nossas crenças, sobre o nosso mundo, e com a fé, com a energia da crença de que vai dar certo, de que vai conseguir, nós realmente nos curamos, nós realmente modificamos tudo ao nosso redor. Então não se esqueça, confie na sua alma, confie na sua fé, que ela, sem dúvida alguma, é capaz de fazer milagres. Um forte abraço a todos, muita luz, e até já!